E bora trazer 10 participações especiais que podem aparecer e deixar todo mundo enlouquecido em Deadpool 3. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí! Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e todo mundo sabe que a Marvel tá já na fase da saga do multiverso e um desses filmes é Deadpool 3, que além do Deadpool vai aparecer o Wolverine do Hugh Jackman com o uniforme amarelo, mas muitas participações especiais podem aparecer em Deadpool 3, até porque o diretor já revelou que esse filme vai celebrar e vai beber na fonte do universo antigo da Fox. Então, várias participações especiais dos filmes antigos da Fox, seja X-Men, Quarteto Fantástico ou outros filmes da Marvel que a Fox possa ter feito, podem aparecer nesse filme. Mas antes, temos uma cena aí que pode realmente acontecer em Deadpool 3, já que Deadpool é muita zoeira. Olha, eu não duvido que essa cena seja reprisada em Deadpool 3, porque é um meme completo. Essa cena é a cara do Deadpool, pro Deadpool fazer uma zoeira lá e encontrar o Wolverine com o porta-retrato deitado. Olha, isso seria sensacional, né? Seria legal demais. Mas diz aí, quer ver essa cena em Deadpool 3? Óbvio que isso é uma especulação, mas bora já direto pra essa lista aí, porque assim, quem pode aparecer? A X-23 da Daphne King, que ela gravou Logan quando ainda era criança, agora pode ter uma versão mais velha, já que a atriz já tá com 18 anos. Então, pode acontecer. Ela é muito querida dos fãs, muita gente quer ver ela de volta e seria sensacional, sinceramente, né? O Ciclope de James Mertzen, o primeiro Ciclope, sim, ele mesmo, mas será que ele pode aparecer utilizando a roupa preta de couro? Ou a roupa azul e amarela fazendo um fanservice sensacional, assim como o Wolverine? Seria louco, né? Se o Wolverine que é da primeira franquia dos X-Men, e acho que quase todas as franquias dos X-Men tem o Wolverine do Hugh Jackman, né? Por que não ter personagens da primeira trilogia dos X-Men? Isso seria sensacional, né? Para você que não gosta do Wolverine, né? Se tem Ciclope, pode ter a Jean Grey da Fank Jensen, a primeira Jean Grey, que também tava na primeira trilogia dos X-Men, e seria sensacional, né? A volta dela. Depois de muitos anos, muito tempo, realmente, ela pode retornar, sim. Ela fez Cavaleiros do Zodíaco, aquele filme terrível recentemente, e pode voltar, agora sim, num filme decente que é Deadpool 3, né? Magneto do Ian McKellen. Aí que tá a grande polêmica. Será que ele tem idade pra fazer um filme da Marvel? O ator já tem 84 anos, não precisa do meme aquele, não. Mas, ele revelou recentemente em uma entrevista que quer trabalhar até o fim da vida, que quer continuar trabalhando, que não quer se aposentar. Então, por que não? Tá bem, ele já tá velhinho, tudo bem, faz parte, já tá com uma certa idade avançada. Mas, por que não meter um uniforme nele, o capacete, ele aparecer em uma, duas cenas ali, só pra fazer um fanservice? Não custa nada, né? Sendo que ele tá disposto, e ele quer continuar trabalhando. A vampira da Anna Pakin. Sim, essa atriz aí é sensacional, eu gosto muito dessa versão da vampira. Até porque foi a única, né? A única versão que teve. Mas, agora, ela pode até aparecer utilizando o uniforme clássico, aquele verde, com a jaqueta amarela. E com todos os poderes que não foram explorados no primeiro filme dos X-Men, e nem nos outros anteriores. Que aquela super-força e voando, seria legal, né? Tempestade da Haley Berry. Ela tá louca pra voltar, né? Ela já andou revelando que gostaria de voltar e tal. Então, se tem todos esses personagens. Os principais da primeira equipe dos X-Men, lá dos anos 2000. A tempestade é fundamental também pra essa equipe, pra tá completinho ali. Seria doido, seria sensacional. Professor X do Patrick Stewart, é óbvio. Ele já apareceu em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então, se o cara já tá na Marvel, já fez participação, por que não? É bem provável que possa aparecer o Professor X, sim. Porque pode aparecer todos os personagens, ou principais personagens, da primeira franquia dos X-Men. E o Professor X, é óbvio, que também apareceria. Seria muito legal, o cara já tá lá. Então, por que não, né? Esses são os prováveis X-Men, que podem ter mais X-Men ainda aparecendo, sim. Vários outros podem aparecer. Mas vamos aguardar. Mas antes de eu continuar essa lista agora com personagens do Universo Fox, que não são dos X-Men, se você tá caindo de paraquedas, não conhece o Podgeeks, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like bacana pra saber tudo de Deadpool 3 e de Vingadores Guerras Secretas. Mas bora lá, então. Um que eu acho pouco provável, mas pode realmente aparecer, mas eu acho que vai aparecer em Vingadores Guerras Secretas, é o motoqueiro fantasma do Nicolas Cage. Outro que, por que não? Então, qual é o absurdo em trazer o motoqueiro fantasma do Nicolas Cage, se também era um filme que foi feito pela Fox? Pode acontecer, não sei. Ou pode não acontecer também, mas vá saber, né? Tá sendo cotado, né? Algumas pessoas estão falando sobre isso. Quem sabe ele não aparece já em Deadpool? Ou talvez deixem pra Vingadores Guerras Secretas. Vamos ver, vamos aguardar. Outra franquia de sucesso na Fox, além dos X-Men, foi do Quarteto Fantástico e tá rolando a possibilidade da Jessica Alba aparecer, que é a Sue Storm. Então é bem provável. Ou até outras participações especiais de outros personagens do Quarteto Fantástico. A gente ainda não sabe. Pode acontecer em Deadpool 3, mas também pode acontecer só em Vingadores Guerras Secretas, deixando o filme do Deadpool fechadinho só pra personagens do universo dos X-Men da Fox. E outros deixando pra mais além, pra futuramente. Então pode ser que isso aconteça. Outro personagem que pode acontecer, já que a Jennifer Gardner, como Electra, tá confirmada, confirmadíssima, nesse filme, é o Demolidor do Ben Affleck, que tava no mesmo filme dela. Então se a Jennifer Gardner vai aparecer, por que não o Demolidor do Ben Affleck? Aí a questão é um pouquinho diferente, né? O cara tava fazendo Batman, tava na DC, talvez não esteja com muita vontade de fazer outro super-herói e voltar como Demolidor. Não sei. Talvez ele esteja com vontade de ir pra outros ares, outro tipo de filme em Hollywood. Aí a gente não sabe, por questão contratual, se ele pode aparecer ou não, né? Mas vá saber. A Marvel é outra história, pode convencer o cara, e o cara daqui a pouco volta. E quando vê, em vez de Batman do Ben Affleck, tem Demolidor do Ben Affleck. Isso seria sensacional, né? Mas diz aí, qual outro personagem você gostaria de ver em Deadpool 3? Comenta aqui embaixo. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa, e mais um vídeo falando tudo sobre Deadpool 3. Até mais.